Caramba, papai teve mó trabalhão pra vocês fazerem isso. Um castelo assim é muito legal. Você faz várias bolas de areia e vai empilhando um em cima do outro. Uma bola em cima da outra. É muito bacana, castelo assim. Quebra no canal! Me dança o like! O que foi, Riki? A concha da concha da concha da concha. Matei uma concha no castelo? Onde? Deixa eu ver. Nossa, branquinha, hein? Onde você vai colocar? Põe ela pra enfeitar o castelo. Eu achei outra também. Eu achei essa ali na areia. A terra é a minha, a minha é a minha. A minha é mais bonita. Olha, o castelo tá crescendo. Tá, tá crescendo muito. Pessoal, nosso castelo de bola tá subindo, tá crescendo. Henrique, que sorvete você escolheu? Eu escolhi MM. MM. E o Henrique, escolheu qual? Essa. Essa escolheu. Brutilí. Não. Não. Hoje o guarda-sol do moço voando aqui. Como vocês podem ver, tá ventando um pouco aqui na praia. Ventando um pouco. Tava, tava muito bom até agora. Olha o ventando aqui, Tomás. Olha o cabelo do Felipe. A gente fez, Brutilí. É. Olha o que você quer, Henrique. Brutilí. Tem que acertar aqui, Tomás. Pessoal, vocês já fizeram um castelo assim? É muito legal. Você faz várias bolas de areia e vai empilhando um em cima do outro. Uma bola em cima da outra. É muito bacana o castelo assim. Então, o nosso castelo de bola, ele tá crescendo. Olha só. Pessoal, quem nunca fez um castelo de bola na praia, convida a fazer. É muito divertida. O tempo passa que a gente nem percebe. Né, filho? É. A gente já tá aqui duas horas fazendo castelo de bola. Paramos pra tomar um sorvete, mas o castelo continua crescendo. Felipe. Oi. O que você tá comendo? Você mudou, você não ia pegar o M&M? Não, tá aí. E é bom esse frutilí? Não. O que ele é? Ele tem um creme branco dentro? É. Ah, é morango com creme branco? Sim. E você, Henrique? Você tá comendo frutilí também? Não. Ele é muito gostoso? Olha aqui. Olha lá. E o que criança gosta de fazer quando tá indo embora da praia e antes ela fez um castelo? Ela gosta de... Caramba, papai teve mó trabalhão pra vocês fazerem isso? É sério? É sério? Eu vou pôr o rosto na praia. Aqui na praia eu comprei esse gordisco aqui. Nunca comi, sempre tive vontade. E ele veio... É uma... É uma tortinha. Olha que lindo. Uma tortinha de... Deve ser chocolate com creme, será? Vamos ver. Cara, é muito bom. Olha só. Vim. Olha lá atrás. Vem pra chamada. É bem. É delicioso. Biscoito. Que não é tão, tão, tão crocante, né? Nem tem como. E tem mais um aspecto de bolo. Mas o sabor é delicioso. Henrique, experimenta aqui, filho. E o que você acha, Henrique? Mamãe, como é que é? Custoso? É? Mamãe quer? Mamãe não quer? Olha. Olha. Sensacional. Tem um snack bom que eu como que não seja bom. Mordisco. Não é novo. Mas eu nunca tinha comido. Fica a dica pra vocês. Olha. Tô bom. Tchau. 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 Tchau.